Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que partilha de bens descobertos no curso da ação de dissolução de união estável não configura julgamento além do que foi pedido pelo autor. O entendimento do colegiado foi o de que na ação de reconhecimento de dissolução de união estável, cuja petição inicial indique os bens a serem partilhados, caso sejam descobertos novos bens durante o trâmite processual, é possível decretar a divisão do patrimônio adicional, mesmo após a citação do réu, e sem que isso configure julgamento ultrapetita, ou seja, que extrapole o que foi pedido pelo autor da ação. A quarta turma reformou o acórdão que considerou ultrapetita a decisão que determinou a partilha não só dos bens indicados pela ex-companheira na petição inicial, mas também do patrimônio identificado a partir de informações sobre o ex-companheiro obtidas na Receita Federal. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, apontou que a ex-companheira requereu o reconhecimento do seu direito à partilha do patrimônio adquirido pelo casal, o qual não se limita aos bens reconhecidos por ela no momento da propositura da ação. No voto que foi acompanhado pelo colegiado, a relatora destacou que a manutenção do entendimento da corte estadual representaria uma recompensa àquele que agiu de má fé ao ocultar patrimônio formado durante o tempo de convivência pelo casal, o qual somente foi descoberto graças à requisição de informações feita pela Justiça à Receita Federal.